Taz, a liberdade vai vencer, a Rússia vai perder e a vitória vai mudar o mundo, como acredita Zelensky? Estamos longe ainda de saber isso, só que ele, essa ida dele a Londres e a Europa, hoje já está em Paris, prova um craque de comunicação e de estratégia, isso é muito claro. O que nós vimos hoje à tarde, eu dei uma bicada ali ao vivo na transmissão da BBC, o parlamento inglês, num prédio do século XI, recebendo o presidente da Ucrânia, todo mundo lá, ouvindo um discurso muito bem estruturado em inglês, com direito inclusive a piadas para o momento, quer dizer, queria agradecer o chá delicioso, é quase cinco da tarde, todo mundo dá aquela risadinha e tal, tudo muito bem, eu diria assim, comunicado, inclusive o que já foi salientado ali, o momento de entregar o capacete de um piloto, que é um dos melhores pilotos da Força Aérea, segundo ele, escrito asas para a liberdade, nos deem asas para a liberdade. Ou seja, é um jeito muito eloquente de pedir aviões de caça, que levam três anos para alguém ser treinado, mas tem outros, se eles quiserem, eles podem doar outros tipos de aeronave mais simples, mas sem dúvida nenhuma, é uma vitória dele, essa vitória, essa visita inesperada para muita gente foi, né? É, assim, o Zelensky, de certa forma, ele está conseguindo não ser da OTAN e ser um pouco da OTAN, que é o que ele queria, inclusive causou a guerra, né? Agora, agora dia 24 de fevereiro faz um ano, né? Essa guerra, o Putin achou que ia conseguir vencê-la muito rápido, mas historicamente o exército russo sempre foi ruim, sempre foi ruim. A Rússia é muito potente em armas nucleares que não pode usar, mas o exército russo, inclusive durante a Segunda Guerra, o Grande Exército Vermelho, o grande segredo do Grande Exército Vermelho é que podia morrer muita gente, muita gente, né? Porque tinha muita gente e isso acabou se transformando no ativo do Exército Vermelho. A Rússia sofreu na Guerra da Crimeia, no século XIX, a Rússia apanhou do Japão, a Rússia apanhou no Afeganistão, e agora na Ucrânia está tendo esse aperto para vencer o país que supostamente seria fácil de vencer, né?